Hoje a gente não tem tantos canais que não sejam digitais, né? Então, quando a gente trabalha com a figura nacional, no ano passado a gente trabalhou falando que estava terminando o Juma, acaba gerando muito mais engajamento, e aí nessas ações a gente acaba também fortalecendo ações no sentido de procurar fazer doações diretas para o pai, que muitas vezes a gente acaba nem contabilizando dentro da ação brasileira, porque a gente já sabe, porque a gente sentiu no ano passado que teve um aumento de doações em outubro, novembro, que a gente imagina que seja decorrente dessa divulgação que a gente faz. Porque muitas vezes aparece uma divulgação, ele entra no site da pai e doa, não tem um tagzinho, no ano passado não tinha nenhum tag, que pudesse configurar que foi decorrente da divulgação da marca, né? Mas certamente ajuda a divulgar muito a ação, e que independente se a pessoa estiver lá em Gorâmia e ajudar a pai de lá, para nós também está bom. Portanto, a gente tenha, além de ajudar a pai, a nossa grande missão nossa em termos sociais, porque hoje a gente gera mais de 500 empregos diretos, então são mais de 500 famílias que acabam sendo impactadas pela nossa operação. Então, para nós isso é algo que é relevante, que é tipo, para tratar com muito carinho. Todas as lojas tem pessoas que são treinadores e tal, na equipe, a gente procura muito investir no pessoal, que sabe da qualidade que tem que fazer, e do serviço que tem que emprestar. Então,